Em 2021, que houve a necessidade de buscar o crédito, foi quando eu entrei em contato com o Fomento, mas meio que desacreditando, porque eu era muito pequena, e uma pequena empresa, microempresa. Então, eu achava que talvez fosse para mim, mas mesmo assim eu ia tentar conseguir o crédito. E realmente eu consegui. E hoje eu estou finalizando eles, foram 36 parcelas, e daqui a dois meses eu finalizo. Quitou a dívida daí? Aí eu quito a minha dívida com a minha máquina lá em casa, como eu queria, com as contas em ordem, como eu queria. Porque não é só assim, a gente pegar o crédito, mas a gente saber aonde vai investir. Então, isso que é importante a gente fazer o curso, por isso que é uma das exigências que a gente tem, é um conhecimento prévio que apresente um plano de negócio. Eu respondi várias perguntas, foram dois meses na época, até chegar o momento deles disponibilizarem o crédito, que eles estavam pesquisando para ver se realmente o meu negócio valia a pena esse investimento, quem era eu e tudo mais. E eles acreditaram em mim, muito obrigada. É legal.